E o atleta para o Olímpico de Sur África, Oscar Pistorius, melhor conhecido como The Blade Runner, está livre, mas não estávisa a Foro Wardle, a riba decisão de Hof de Justiça de Sur África. Pistorius lhe segue, seu castigo de mente e tem reis arras, assim na BBC, a informar a ave. Um coisa assim, que o Pistorius lhe queda definitivamente fora de prisão, está outra coisa. Pistorius vai por rupo, riva seus centenas de cinco anos e a casa lavora tratada em luna de novembro. Estou a abrir saco de monedas em duas bandas e custa por volta. E se está assim, o Pistorius vai ser de cinco anos. E você tem um caso sumamente interessante. E dia 21 de outubro, está todo o lugar do Entertainment Center Move para a Vida. A mantinando Zumba, está trein extra duro de DNA aqui, assim na por Uant. Tem maratão de Move para a Vida, de 8 semanas completo. Sim, vamos lá, RBC Royal Bank, é aqui, está de cinco anos, está organizando Move para a Vida, Zumba Fundraising Event. Nós estamos em evento, é aqui, dia 21. A o próximo, a Riva Jaração, está na Aruba Entertainment Center, que é sete horas de noite, tem oito horas e meia de noite, está já cinco florim para t-shirt, e trai t-shirts a cabo a cabo, dos minutos de dimensionais, é aí. É também está tremendo. Aí passamos, nós estamos de 11,500 participantes. Nós estamos, de 11,000 participantes, e t-shirts estão trabalhando Move para a Vida, nós temos Riva, trecho e pico t-shirt vendidos, e agora nós estamos só em três dias vendendo t-shirts, então está trabalhando Move para a Vida. e agora nós estamos celebrando, é de cinco anos, nós temos cinco instrutores locais que viajam aqui, igual a mim mesmo persona, Rosane Ruiz, também tem Denise Crosenday, Rochelle Donata, Blanche Peters e Haizam Winterdall. Além disso, nós temos cinco artistas locais também, que performam durante a noite aqui junto conosco, nós temos Ofo Escudero, nós temos Mitch Almary, nós temos Janir Eisson, nós temos César Lournarte, Joel El Flow, então está baita tremendo. ela não performam dia e dame? Sim, ela não canta conosco, nós nos bailamos juntos com gente. A primeira vez, é Zumba Akeda, que é um entusiasmo desde como você? Seguro que sim, há um hobby de forma de outro aqui na Aruba, mas é bom estar com Aruba, vai ser mais consciente, vai ser em saúde, então Zumba não se mora, mas o mesmo tempo em que eu saiba depois do viajado, é música, da Laga Zumba Akeda, um deporte de hobby que vai ser muito forte. Você tem diferentes DJs, ou com esse tempo de música varia a manhã sempre? Nós também temos DJ 101, que eu preparo um tremendo remix a noite aqui, e também o pônei ambiente brome e depois que nós fazemos zumba. E quando chegamos ao tempo, sempre funciona o tempo, não? Claro que sim! Eu comecei a começar também o setor em vez de seis horas e meia, porque a gente tem que chegar lá, dois de trabalho, então nós dizemos que o setor em vez de seis horas e meia. A gente tem que ir para o outro semana, a gente tem que ir para o nosso setor, para mover para a vida. Não é assim? Não é assim? A gente estava só toda falta para mover a ideia, não? Não, não estou bem joia, não. Eu me diga que não tem que ir lá agora, sim, não? Bom, vamos lá. Vamos lá.